É um vento que passa e que leva Raio brilho de cor amarela Planta ao pé no chão O amor dando voltas na terra Arco-íris de luz, aquarela Banda, coração Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sentindo vamos juntos Passear feito nuvens no céu Guerra maratita, colorir papel É um vento que passa e que leva Raio brilho de cor amarela Planta ao pé no chão O amor dando voltas na terra Arco-íris de luz, aquarela Banda, coração Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem me quer Tem biscoito, queijo, bolo Leite no café Vamos ver o pôr do sol Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol Não me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Colorir papel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Do, 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 do